Fala galera, beleza? Bom, mais um vídeo aqui, vou gravar para vocês esse Alfa 164 1994, 12 válvulas E vou mostrar para vocês os detalhes desse carro Esse carro funciona tudo, está usando um ponto O carro do meu pai, ele ia fazer um projeto, existiu do projeto e agora ele vai vender o carro Mas de repente se esse vídeo viralizar, esse projeto pode vir para o canal e podemos continuar o projeto Que eu vou contar para vocês mais ou menos os detalhes que vai ser feito nesse carro Então já se inscreve no canal, deixa o like Se você tiver alguma dúvida e tiver alguma coisa para incentivar aí, escreve nos comentários, beleza? Então vamos embora E galera, tudo nesse carro funciona, tá? Tecladinho funciona, ar-condicionado funciona, digital, dual zone, funcionando direitinho Milha, cabo manual, retrovisor elétrico, certo? O que está precisando? Os plásticos meio encardidos, certo? O teto solar aqui, o forro do teto que ele tem da Árabe que é bom arrumar Mas também não está tão assim, está até bonzinho As persinas lá meio encardidas, mas estão aqui funcionando Os bancos de couro também vão dar um talento Os botõezinhos todos aqui funcionando Essa aqui é a minha filinha que vai me ajudar a gravar Beleza? Quando a gente estiver andando aqui ela vai segurar a câmera E é isso aí, pessoal Né? O motorzinho está roncando bem Todos os marcadores funcionando direitinho Ainda vamos dar uma volta aí para vocês poderem ver Beleza? Vamos dar a partida aqui agora Até que eu vou pegar a chave Bom, galera, funcionando direitinho agora Chave Porta aberta Então o controle de bordo falante ativo Porta aberta Portinha fechada agora, certo? Aí todos os painéis aqui acesos Claro que tem pouca gasolina, tá, galera? E a gente vai dar uma voltinha aqui agora Nível de combustível Aí, ó, tá vendo? Nível de combustível baixo Já está avisando aqui, beleza? Então vamos embora Bom, galera, a gente vai dar uma voltinha aqui agora A gente abriu o teto solar O teto solar abrindo, funcionando direitinho Minha filha está segurando a câmera aí para a gente, né, meu amor? Sim É um videozinho básico, pessoal Para mostrar o carro Mostrar para vocês se está tudo funcionando direitinho Certo? Que o carro está andando bem Ele está andando direitinho E que é um... Dá para fazer um baita projeto com esse carro aqui, galera A embreagem desse carro aqui, pessoal De muito tempo ela é muito justa Então você tem que ter que pisar bem no fundo dela Para poder não arranhar o câmbio, tá? Aí, ó Pisa no fundo Eu falo porque O colega meu teve um carro desse Há mais ou menos uns 15 anos atrás E ele tinha esse mesmo problema Então a embreagem é pesada Um pouquinho pesada, tá? Aí também é um carro V6, né? Um carro de época De 192 cavalos E esse aqui está bem saudávelzinho, tá, galera? Daqui a pouco eu vou dar uma aceleradinha bem de leve Para vocês poderem ver Está mostrando tudo direitinho aí, filha? Sim Friadíssimo as quatro rodas Tudo funcionando direitinho Tá, pessoal? E aqui a gente também não pode acelerar muito Porque está com pouco gasolina também, tá, galera? Senão vai dar ruim aqui Dá pane seca aqui E nós estamos enrolados É um projeto que a gente tem vontade de tocar aqui no canal, tá, galera? Meu pai, qual era a pretensão desse projeto? Para eu explicar Para o que eu falei para vocês no começo Ele queria botar uma roda maior De alfa mesmo E uma suspensão a ar Né? Esse era o objetivo desse projeto Mas aí apareceu outras prioridades para ele Infelizmente ele não vai tocar o projeto E ele vai querer vender o carro Os bancos elétricos, tá, pessoal? Funciona tudo direitinho Acabei de regular o encosto aqui Os bancos são elétricos Os dois da frente são elétricos, tá? Funciona tudo direitinho Tá, galera? Tá, galera? Acabei de dar uma aceleradora Tem uma aceleradinha aqui, bem de leve aqui De leve Segundinha aqui dando 80, 90 Bem de leve mesmo Porque senão vai acabar a gasolina aqui Mas se você quiser mais acelerados que esse carro aqui A gente pode... Só deixar nos comentários aí Que a gente grava mais vídeo com ele, tá? Se não tiver vendido o carro, beleza, galera? Esse carro aqui, se você forçar mesmo, ele dá 80 de primeira, tá, galera? Aqui eu troquei a primeira nos 5 mil E deu 60 E eu não tô pisando a embreagem até no fundo Então tá rastrando um pouco o câmbio aqui, tá, galera? Porque é questão de costume Você é acostumado com o carro normal de dia a dia com a embreagem molinha Tá gravando direitinho, filha? Sim Aí, ó A gente vai aqui, tá indo na manha, mas é difícil Estamos voltando aqui pra garagem Aí, ó Pisando até no fundo, ó Não arranha o câmbio Mas o negócio é que quando você tá acelerando É difícil você pregar o pé Só quando você não tá acostumado Vou encostar aqui E é isso aí, galera Se você gostou um pouquinho desse vídeo aí Se inscreve no canal Deixa like Vou gravar mais algumas cenas dele aqui por dentro aqui Vamos fazer uma edição top pra vocês Fechou? Tamo junto E até o próximo vídeo 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 Amém.